E é, rapaziada, tivemos atualização hoje aí no dia 30 de julho de 2024, tá? Então, precisando de runas pra dar uma opada no bonecão? Chama na descrição, tem Xbox, Playstation e PC, tá? Itens da DLC, Playstation e PC 100%, pré-Xbox, itens da DLC, somente espadas, cinza de guerras e talismã. Nós não temos trajes pra Xbox da DLC, mas runas tem pra todas as plataformas, tá? Afim de dar uma opada forte aí no bonecão? Chama na descrição. Se você atualizou seu Outer Ring e não está sabendo de absolutamente nada, foi pego de surpresa aí, de calças arriadas, se liga só o que que tá acontecendo dentro de Outer Ring, tá bom? Foi uma atualização que rolou hoje no dia 30 de julho de 2024 aí, tá bom? E esse petzinho, ele promete aí algumas coisas mais focada nos nossos, na nossa Summons, tá? Que é poder aumentar aí o equilíbrio delas. Então, nós tivemos aí uma grande ênfase, né? Nos espíritos que o jogador pode invocar em combate. Quase todos tiveram o equilíbrio aumentado, fazendo com que o Stagger neles seja mais difícil. Além disso, algum deles tiveram a vida e ataques aumentados. Então, teve aí um buffzinho nas nossas Summons. Então, se você acha que só a Summon tá de papel, né? Tá tomando muito tapa e tá morrendo fácil, pode ser que agora melhore um pouquinho aí, depois dessa última atualização. Aqui ele já fala também que não tivemos nada de otimização nesse pet, principalmente na versão do PC, que é a que mais sofre frames inconstantes. Então, se você tá jogando no PC aí e vem sofrendo, né? Com quedas de FPS, saiba que essa atualização, nada aconteceu aí pra resolver esse BOzinho aí de quedas de framezinho aí no PC, tá? Outra coisa aqui, tá rapaziada, a FromSoft relembra que pode acontecer do jogo abrir com o Ray Trace ativado. Então, se você abrir o Sordering aí e ver que tá tendo uma instabilidade na performance, dá uma olhada no Ray Trace, que pode estar ativado aí de forma automática. Vai lá e desativa, porque eu acho que Ray Trace nesse jogo aqui não é muito pá não, tá? Então, é melhor vocês desativarem e jogarem sem Ray Trace pra você ter uma estabilidade um pouco melhor. Outra coisa bem importante pra vocês aqui, né, principalmente pra galera do PC também, é, mano, tá basicamente focado no PC essa atualização, né? É, mencionam, né, as notas de atualizações mencionam ainda que a mensagem atividade inapropriada detectada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tá usando aí uns programinhas, né, uns negocinhos diferenciados, né? Então, se aparecer essa atividade inapropriada detectada e você não usa os programinhas, você pode tentar resolver isso, né, essa mensagem, apagar essa mensagem, verificando a integridade dos arquivos do jogo, tá? E como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui na sua Steam, tá? Você vai procurar aí o Elder Ring, cadê o meu Elder Ring? Aqui o meu Elder Ring, você vai vir aqui. Propriedades, botãozinho direito, vocês vão vir em arquivo instalados, verificar integridade dos arquivos, tá? Você vai apertar aqui e aí você vai verificar as integridades e isso pode apagar aquela mensagem de atividade inapropriada detectada. Eu não vou fazer essa verificação aqui de integridade porque eu uso os programinhas, né, eu uso os modzinhos, então o meu jogo já foi pras cucuias. Mas se você não usa nada, faça isso que pode resolver aí esse problema aí dessa mensagem aqui de atividade inapropriada aí desaparecer, né, se você tá tendo esse problema. Beleza? Rapaziada, isso aqui é mais um resumão do que aconteceu aí nas atualizações, então acho que bem mais interessante aqui disso tudo é as nossas Sumos, que teve aí um equilíbrio aumentado, né? Então conseguimos aí usar nossas Sumos por um pouco mais de tempo, né, já que ela vai ter aí ataques e vidas aumentadas, então pode ser que ela dure um pouquinho mais aí. Beleza pura? Aquele abraço por trás, então. Tamo juntão. É nóis aquele abraço de novo. Valeu, rapaziada. Tamo junto.